Fala galera, beleza? Mais um gameplay aqui pra vocês no canal, ó, já mandamos uma nele aqui, é amiga, mandamos um gameplay aqui pra vocês no canal, pra vocês no arface time, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, vamos de fuzileiro com aquela PKP da hora, vamos ver o que eu sinto de fuzileiro, lembrando você que não é inscrito no canal se inscreva, deixa o like, beleza? Vambora aqui, vamos ver se a gente consegue fazer a diferença aqui hoje também, ó, mano, mano, que eu sei que eles é, ó, tá, 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 tá aqui embaixo, deixa eles, deixa eles, deixa eles, deixa eles, deixa eles, ok? o quê mas tá bom eita nossa meu deus vai dar certo deixa vir, deixa vir, deixa vir eu sei que você quer vir, vem, 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 vem ah, vai vir caramba, ó, ó não sei vai vir agora, presta atenção presta atenção, um, dois, três nossa cara, olha o nome aqui do cara, rei de kit é melhor, toma empatado, vinte e dois a vinte e um meu chapéu ó você nem lançava, filho fosse pra essa ai eita, snipera pegaram ele ó agora vai, ó ó vixi rodou rodou vai vir um ali, ó vai vir um ali, um aqui, um aqui, um ali, ó ó ele vai vir, ele vem, vai vir, vai vir, vai vir se ele não vem, eu vou fui eu fui mesmo, eu fui mesmo a cara vai pegar esse cara relaxa, time, relaxa bora o cara tava imortal ali, meu, que que é isso? vamo vamo lá, time, tamo ganhando, tamo ganhando só segurar, só segurar, ó essa granada aqui, ó, nunca errei essa granada, ó nunca errei primeira vez vai pular, rapá nossa senhora se eu pudesse chutar essa granada ó nossa senhora vambora, vambora 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 no vambora o meu pãe rapaz o cara já está ligado ali ó segura criança só não matou eu pode estar protegido vb aia Manda, vai pegar, ó. Peguei esse cara. Manda aqui, mira ali. Nada, nada. Nossa senhora. Mira ali. Rapaz, que nade horrível. Que coisa horrível. Foi grata. Ó. Tomei uma. Mas também tá pra morrer o cara, tá pra morrer. Já chega na nade, ó. Nossa. Nossa. Nossa! Fire na caixa! Runei! Achamos na vantagem, mas eles estão diminuindo, hein, time? Não deixa, não, hein? Ó, eu chato. Um rodou. Ele vai vir aqui, ó. Ele vai vir, ó. Falei que ele queria... Ó, olha lá em cima, meu. Ó. Cara, vem no carrinho, meu. Deixa eu vir, deixa eu vir, deixa eu vir, deixa eu vir, deixa eu vir. Não vai vir? E agora? Tirei a mina. Olha, eles estão chegando perto, hein, time, pô. Que isso? Vamos deixar mesmo? Como assim, meu? Vamos deixar mesmo? Não. Estamos só com 6 na vantagem, isso não é vantagem, não. Quadra kill. Ah, não, meu, lá em cima de novo. Lá em cima de novo. Ele vai vir aqui, ele vai vir ali. Acho que é 150, né não, time? Vamos gerar isso aqui? Um, dois, três, ó. Venha, vem, vem. Venha, vem. Venha, vem. Ai, granada. Ah, não. Ela vai pegar esse cara, relaxa, relaxa. Vai vir aqui, ó. O cara aqui, ó, 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 nossa senhora, quanta nade, meu. Nossa, não deu tempo de pegar ele. Mas ela vai acertar esse regi kit ainda. Não, ela já acertou, né? Ele vai querer vir aqui, não vai nada, né? Se acabando aí, tá, tá, tá. Não, vai ter que dar um jeito nele, hein? Nossa. Tão chegando, hein, time? Não pode deixar, não, hein? Aê! Ó, o cara aqui... Rapaz, não deu tempo, velho. Pega ele. Ah, não. Nossa senhora, eu não acredito nisso. Opa! Meu chapéu. Olha isso, olha isso. Cadê os caras, velho? Esse cara tá com... Ah, não. Olha, tamo ganhando por dois pontos, meu. Acredito que eles vão virar desse jeito. Ah, vou segurar aqui, fi. Vou dar uma segurada aqui. Fazer o quê? Isso aí, mano. Só ir muito, tira. Toma, matou. Ih, olha aí também. Empataram. 140, 140, tira. Viraram. Não, não vamos... Tempo esgotado. Tempo esgotado. Ganha por um ponto, time. Olha, sempre... Olha. Mas é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui, beleza? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, beleza? E ativar o sininho de notificação, time. É isso aí, galera. Valeu. Falou. Fui.